Olá rapazes e beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês e a Rob estamos de volta aqui no Watch Dogs 2 para continuar a missão principal que é a missão Hackear o mundo aqui ó vou postar para vocês aqui verem aqui ó Hackear o mundo o olho que tudo vê então vambora tá aqui embaixo a missão desceu e vamos acionar a missão e você viu um episódiozinho filler aí no último vídeo né Quaidan Pritch Oh por favor, eu estou claramente Sisko Jake Sisko? Capitão Sisko nós estamos minutos longe de ter Blume à nossa glória nós vamos tirar isso de tudo de lá, Goose? T-minus 20 19 18 17 95 Cordy, Googleplex e eu só imagino que esse grande data load é suficiente para me ter me a half-mask E a touching cloth E a mesma hora 3 2 1 Vamos lá! Olha, o satélite voou, e agora? O que ele vai fazer? Não sei 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 13 15 13 24 15 16 16 15 15 15 16 E aí 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 Interessante, hein? Ele vai voltar ali Ei, estamos abertos para Delaware O que? Ele está certo, olha Nós temos acesso para Delaware Time para pegar o que nós tínhamos Muito espetacular Vamos pegar eles Aqui, olha Data Center em Delaware Bora Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Uma parte de drone ali Sim, olha Nossa, velho Beleza, espera aí Caraca Caraca Essa galera é muito irada Não, olha aí Não, olha aí Não, olha aí Não, olha aí Espera aí Deixa eu vir aqui Aqui Aí Aí, olha aí Aí, olha aqui, olha Boa Não Não Beleza Beleza Vou ir para cá agora Aqui E Espera aí Espera aí 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 O que é que? O que é que eu tenho que fazer aqui? E Agora Eu acho que Já sei Tem que ser aqui E Entende Aí Vira aqui Beleza Aí Garoto E aí, é agora. Acho que eu vou ter que... Aqui... Aqui... Não. Caraca, é agora. Aqui. Aqui que é um. Aqui pega. Tá longe de abrir isso aqui. Vamos aqui já. Pera aí, deixa eu tentar. Vamos botar alguma coisa aqui, vamos ver. Tentar fazer alguma coisa aqui diferente. Calma. Beleza. Aqui já foi. Agora falta-se do meio aqui. Que é o dali. Nossa, eu tenho que resolver esse puzzle aqui, gente. Calma. Eu tenho que liberar primeiro esse aqui de cima. Esse tem que ficar assim, certo? Aqui. Ah, tá. Já entendi. É que eu pulei os bagulho aqui e não percebi. Desculpa, rapaziada. Eu não percebi. Boa. Boa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos deixar esses caras um pouco memento para a visitar! Marcos! O que você está aqui? Não! É uma surpresa! O que? O que? Não ainda! O que funcionou? Espera! Você viu o que eu fiz lá? Oh! Maldas escolas, mano! O que foi? O que foi? Caraca, mega puzzle! Malandro! 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 Ok, uh, 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 guys, guys, look. Oh. It'll take forever to go through all this. Uh, focus on why the satellites are in play. Ray. Yeah, already got eyes on it. Holy lovin' fuck. It's a backbone. Satellite backbone? What about the latency? There's no way they can imagine speed of fiber optics. If I'm reading this right, they are. Bloom did it. They're bypassing the undersea cables with satellites. That's a quantum leap in tech. I mean, if this works, it'll take hackers years to catch up, or... Eh, not for us. We're already in. Hey, who's on Bloom's client list? We got Noodle. We got Envite. We got Titus. We got Galilee. We got the government. The New York Stock Exchange. Wait, so all these companies just agreed to up and funnel all their data through Bloom? Does anyone else find it suspicious? And all that data at Bloom's fingertips, that's like the world's most powerful monopoly. Can we do tobacco? No. No, even if we could, we still need answers. Hey, everybody listen up. Our work is far from over, but with this score, at least we're on the playing field. So pick a target. Invite. Titus. Titus. Whatever. And start digging. Look for shit they're not supposed to be doing, right? Dushan wants to paint us as an enemy. Let's show them what going to war with us really means. Yeah. Yeah. Hey, what's up? You know what's up. I saw those wheels spinning. Look, I don't want you using Marcus as your personal weapon against Bloom. Where the fuck is this coming from? I know about Raymond Kenny and his great collateral damage. We're using each other here. That was always the deal, Sitarra. Marcus is a big boy. He knows how to look after himself. Mm-hmm. Sure. Weird. Huh. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Do you believe your society is just-just? Do you believe you are free? Perhaps you trust in the power of democracy, that your vote counts. Companies now buy politicians and manipulate elections. Do you believe in the power of the free market? The stock exchange is a puppet show for the rich. Your wealth is controlled by people you've never met. Do you believe the government protects you? National defense now aims to protect the government from you. Don't take our word for it. Join us as we launch our biggest operation yet, and see for yourselves. Yes. The foundations of US policy have failed us all. Democracy, freedom, free market, national security. DeadSec will give you the truth. Do what you will. Do you believe in it? Do you believe in it? Do you believe in it? para o YouTube para mais conteúdo beleza então rapaziada vou ficando por aqui um beijo e opa vai ter um óleo e isso aqui é bom eu já tô aqui né é tudo bem eu abri uma nova operação daqui a pouco que eu vou ali então rapaziada espero que vocês tenham curtido para ver a próxima missão é só curtir o nosso próximo vídeo no nosso canal se você quiser também se inscreve aí beleza valeu beijo tchau